Sedução Como a rei do céu Você me mantém E as coisas que você me diz Me revelam a lei Aqui nesse lugar Não há raí do ver A alma do meu nome Pro dançando Porém Como a rei do céu Você me mantém E as coisas que você me diz Me revelam a lei Tô perto das estrelas O monte do fim Pra dividir Tudo do prazer O amor e o poder O amor e o poder O amor e o poder O amor e o amor O amor e o amor 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 Como a Deusa Você me mandei As coisas que você me disse Eu me mandei Como eu vou nascer lá Como eu vou nascer no fim A vida dividir No fundo do prazer O amor e o poder A vida dividir A vida dividir A vida dividir No fundo de um prazer Um amor de uma mulher